Mas então, vamos falar daquele assunto que é sempre o assunto do momento, que é Dom Brothers, como sempre, tivemos mais um episódio bem interessante, é muito parecido com outro, mas ao mesmo tempo também é diferente. Mas, vamos deixar então para o nosso Dani Tsuruji explicar a igualdade e a diferença, e daí nós já voltamos para falar mais de Dom Brothers, olha só. Previsão do tempo para Dom Brothers. O episódio começa aí com ameaças do fim da frente fria, né? Trovadas e relâmpagos podem acontecer devido aos planos da Sonone, tá? Início de outono, sem sinal de chuva, ótima, a noite ideal para soltar Hanabi aí. Momoi foi desafiado por Sonone, né? Ele com aquela cara de feliz dele, mal sabem, né? Diro parece a cidade de São Paulo. Às vezes o sol aparece, mas vai embora. A diferença é que a gente quer que o sol fique, tá? Fez a prova de resistências, mas não passou. Então é assim, ó, Diro, para chegar próximo ao poder de Momoi, ele terá que acabar com essa coisa de mulheres de areia, tá? O sol permanece no interior, vou cantar... Quem é esse Demis Russos da Fazenda, né? Será um ser frustrado querendo ser um Kakurenger? A frustração faz o monstro se despertar. E aí ele mostra que é aquele bestial. Não é cinco da tarde, mas Sonone e Sonossá tomam um chá de cadeira aí e ainda levam um bolo do Momoi, tá? É a mesma coisa que aconteceu no episódio 27. Acontece que nesse episódio Momoi ignorou o desafio de Sonoi, no episódio 27, e agora ignora os dois também, pois é a hora de trabalho dele, tá? Os dois foram ajudar, mas mesmo assim, para adiantar o trampo, como o Sonoi fez a mesma coisa. No episódio 27 tinha uma chatonilda, agora tem um chatonildo, tá? Agora na luta, né, é a hora da luta, o clima esquenta, o Demis Russos é um bestial, como eu falei, se achando o aventureiro. Mas ao invés de se transformar em Bulkanger, ele vai se transformar num monstro, tá? A luta começa na caverna e vai terminar lá na pedreira. E para tudo, que aí começa o Matsuri de Sonoi. Sonoi volta. Em cerimônia ele se transforma, ele coloca sua armadura, né? Mil vezes Baromoa. Tá? Os antagonistas querem a cabeça de Momoi a qualquer custo, né? Mas Sonoi está disposto a derrotá-lo, Momoi. O dia permanece ensolarado no episódio, durante a luta, mas pode vir raios. Devido aí o gatai de Domura Samê, que se transforma num Black Oni Taedin. O Domura Samê se transforma aí num robô. E volta a tela bonita do robô que parece game, volta a tela do robô. E dessa vez é robô contra robô, tá? Mais brinquedos pra coleção, tá? O episódio acaba aí com a luta de Sonoi com Momoi. Mas dessa vez é Sonoi que o derrota. Tchikai, Tchikai. Zenkai já na cafeteria. Winnie vai cortar cabelo. Sonoi domina tudo. Meninos, até semana que vem. Olha só, pra quem não acompanha, nós estamos sempre conversando aí no grupo do Tocu agora, aqui de toda a nossa equipe, né? De 200 pessoas, é que vocês só veem quatro aqui na frente das câmeras, né? Tem outros 196 atrás das câmeras. Mas acho que o Dani foi o primeiro a assistir o episódio e ele falou, nossa, é uma reprise. Mas é uma reprise diferente, como ele mostrou aí, né? Eu acho que isso foi o legal, porque a gente consegue estabelecer vários paralelos com o episódio em... Na primeira vez, assim, que o Momoi Taro enfrentou o Sonoi. Só que agora é tudo meio igual, mas ao contrário, né? É, cara, eu gostei pra caramba porque foi meio que um remake do melhor episódio até então. Então fizeram um outro episódio muito bom. Sacou? E a gente falou uma coisa que aconteceu na semana passada, de que um monstro saía do corpo de uma pessoa e ia pra outro. E hoje aconteceu algo inédito que foi dois monstros num mesmo corpo. E, pra alegria de todos e felicidade geral da nação, o Ninja Mala lá, aparentemente... Voltou, né, cara? Ela tem a primeira vez já, né? É a primeira vez que ele volta. Já pode pedir música que não tocou agora já. É, mas só que dessa vez parece que não volta mais, porque o Sonoi deu cabo no cara. Não, mas sabe o que eu acho que ia ser surpreendente? Uma série com a criança, que absurdo. Eu acho que ia ser surpreendente se o grande vilão do final da história fosse esse cara, pra que ninguém dá nada pra ele e ele volta lá no último capítulo super poderoso e vai precisar reunir o universo inteiro pra enfrentá-lo. Aí eu acho que surpreenderia. Agora o Sonoi voltou muito louco, né, cara? Após a energia do Momotaro, né? Sim. Voltou muito louco e voltou bom pra caceta, né? Eu achei meio esquisito o lance do Momotaro perder meio que, entre aspas, pra ele mesmo ali, né? A única pessoa que consegue derrotar o Momotaro é ele mesmo. Faz sentido, então. Até porque, pensando por esse lado, vejam que quando o Diro, no início do episódio, desafiou ali o Momotaro, perdeu. E daí foi conversar com o pai do Momotaro, querendo saber como ele consegue... Por que que o Momotaro é tão forte? E a resposta é... Porque ele é o Momotaro. E já deu a dica do que vai acontecer com o Diro, pra ir parar com essa síndrome de Ruth e Raquel, que o Diro já não aguenta mais. E será que vai acontecer igual com os Go Wings? Vai ser meio a meio agora? Depois? Pois é. Uma boa pergunta. Vai ficar lá dourado e prateado? Assim, a gente já sabia que o monstro era do Bolkendia, né? O pessoal aqui dos comentários já tinha cantado essa bola pra gente, que ia ser o Bolkendia, era o próximo monstro, e tava fácil, né? Como ele se transforma e o símbolo aqui do lado da cabeça dele, né? Sim, até quando ele foi virar o monstro ali no final do episódio, ele faz um start-up igualzinho a transformação dos Bolkendia, então não deixou dúvidas aí. Eu acho que esse cara ainda talvez retorne, né? Eu acho que não, acho que já foi. Bye bye, solongue, farewell. E o negócio continua talvez no próximo episódio, pelo preview ali, né? É, porque vai entrar a forma nova, né? Porque mesmo com tudo isso, as coisas que foram contadas por pessoas bestiais e tal, não são coisas novas, a não ser a parte de que se você derrotar o bestial lá, a pessoa que o bestial copiou morre também, não é? Uma parada assim que a Ruth fala. Se você mata o cara que tá lá de bestial, o corpo dele, o hospedeiro também morre. E são os bestial gato que estão causando, né? Não são os pinguins e nem a garça lá. As garças, né? São os gatos. E de resto é isso, cara. Assim, apesar que o episódio anterior tenha sido muito bom, o negócio fica legal quando focam no Momoi e Taro, focam na Unicister, né? Não adianta, né, cara? É quando são os melhores episódios aí, né, cara? E teve o robô do Murasami que eu achei que ia todo mundo se juntar com ele no lugar do Momoi e Taro. E no fim, não. Ele faz todos. Achei meio bizarro, mas... É, eu também acho que isso ficou meio estranho porque como que uma pessoa faz cinco pra se juntarem, né? Que a tua ideia que ia ter combinado melhor de alguma coisa e influenciasse os quatro Don Brothers pro Dark Side ali, pro lado obscuro da força, pra formarem o robô com ele. É? Acho que a minha única crítica, que tem sido igual nessas últimas semanas a Don Brothers, é que o robô só aparece pra cumprir tabela e vender brinquedos. Se você cortar fora da história, não faz diferença. E dessa vez... Pra mim tá ótimo assim. Pra mim tá ótimo assim. O CG, gastaram o CG do mês, o estoque do CG do mês. Pela primeira vez, 100% da luta do robô foi CG. Do começo ao fim, não teve físico, robô físico. Pô, então, aí gastaram. E o episódio começou de novo com aquela história do... O ápice e de repente... Ah, e agora vamos mostrar como chegamos aqui. Já tô ficando cansado disso, mas tô adorando Don Brothers. Ah, tá bom demais. Tá muito divertido assistir isso aí, cara. Tá muito divertido. Um dos melhores 100 aí, pra quem não tá assistindo. Vale a pena acompanhar. Sigam aí com Don Brothers. Vamos seguir analisando aqui.